Olá, tudo bem? Você tem sofrido com a diabetes? Como, glaucoma, catarata, impotência, pele mais sensível e outras coisas mais graves? Pare de sofrer! Chegou Glicem Redux, a fórmula exclusiva e natural que atua no organismo, de forma eficiente e totalmente segura, para ajudar no controle da diabetes. Glicem Redux é um composto de seis ingredientes naturais que exercem papel-chave no estímulo à produção de insulina no organismo. Ginseng, graviola, ginema silvestre, jambolão, pata-de-vaca e sucupira. Quando combinados, tais ingredientes 100% naturais atuam de forma conjunta para proporcionar diversos benefícios para a saúde dos portadores de diabetes. Ativem enzimas que regulam a taxa glicêmica, desintoxica o pâncreas. Estimula a produção de insulina no sangue em níveis saudáveis. Proporciona disposição de energia para as atividades diárias. Reduz a fome excessiva e a vontade de ingerir doces. Meses de pesquisa intensa foram fundamentais para a formulação exclusiva do produto Glicem Redux, com seis ingredientes naturais poderosos. Berberina, ginseng, ginema, pata-de-vaca, jambolão e graviola. Glicem Redux está ajudando muitos pacientes diabéticos a ter mais qualidade de vida. Se você gostou desse vídeo e deseja ter uma vida mais saudável, clique no link abaixo e conheça mais sobre esse poderoso produto. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu joinha para que podemos ajudar mais e mais pessoas. Olá galera, tudo bem? Eu vim aqui rapidinho fazer esse vídeo para falar para vocês de um produto que eu comprei para o meu pai, que é o Glicem Redux. Há um tempo ele descobriu que ele está com diabetes do tipo 2 e foi um desespero para nós, porque você está bem e de repente você descobre que tem a diabetes. Aí nós fomos atrás de produtos que ajudassem a combater a diabetes dele, né? Reduzisse e assim, tivesse um controle. E a gente conheceu o Glicem Redux. Eu vim aqui indicar ele para vocês, se vocês têm diabetes, para você estar tomando esse produto, que ele é um produto 100% natural. Ele é um produto que, ele é vegetal, né? Então, assim, ele não tem contraindicações. Qualquer pessoa pode estar tomando. Eu só acredito que as pessoas que não podem estar tomando é gestante e lactante, mas assim, o restante pode estar tomando. Se tem diabetes, pode estar fazendo uso dele. Que ele é um produto 100% natural, não tem contraindicações. É aprovado, a eficácia dele é aprovada pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde. Então, é um produto que vale a pena você estar fazendo uso para controlar a sua diabetes. O meu pai sofria muito com tonturas, fraqueza. E foi quando a gente procuramos, assim, um produto, né? Que ajudasse a combater a diabetes dele. E aí, foi quando nós conhecemos o Glicem Redux. Então, ele vale a pena você estar tomando. Se você estava com dúvida, eu estou aqui dando o meu depoimento. Que meu pai teve resultados bons. Meu pai está sendo outra pessoa, nem parece que tem mais diabetes. Então, é um produto que realmente dá resultado. A matéria-prima dele é certificada, né? E você tem a garantia de 7 dias, você comprando pelo site oficial. Eu vou ver se eu lembro o site onde eu comprei. Como eu falei, vou estar deixando aqui na descrição. Vocês entram, dão uma olhadinha. Fica sabendo mais do produto. Mas é um produto que vale muito a pena. As cápsulas dele são 100% vegetais. As cápsulas dele são 100% vegetais. Então, é um produto que você pode estar tomando sem medo. Que ele vale a pena. É o Glicem Redux. Então, eu venho aqui indicar ele pra vocês. E falar que realmente ele funcionou com o meu pai. Ele combateu a diabetes do meu pai. O bom dele é que ele estimula a produção de insulina no sangue. E níveis saudáveis. Então, assim, você tem uns resultados, assim, muito bons. E também ele proporciona disposição e energia, assim, nas atividades físicas. Então, ele é um produto aí que você vai ter uma vida saudável. Muitas pessoas sofrem, tá com diabetes, não tem ânimo pra nada. Então, você vai ter uma vida mais saudável, né? E ele reduz também a fome excessiva por doces. Então, assim, é um produto que eu realmente indico, tá bom? Eu vou estar deixando o site oficial onde eu comprei pro meu pai aqui na descrição do vídeo. Só você entrar lá e dar uma olhadinha. Se inscreva no meu canal. Deixa um like que eu fiz esse vídeo pra ajudar vocês que sofrem com esse mesmo probleminha que o meu pai. com a diabetes. Vamos acabar com ela. Vamos combater com ela. Então, eu indico o produto pra vocês, tá bom? Um abraço e espero te ajudar.